Apenas apanhei na beira-mar, Marca a afastação lunar, Marca a afastação lunar! Eu vi em Estados Unidos, eu tinha um destino da União do Louano, assumindo o homem à Lua. Sem destino da embaixada do estadunidiano. Então, eu só sinto o baleiro lá bebendo cerveja e eu vejo aquela loucura do Arbistronka. Às vezes fica mentira, mas é verdade. Aqui vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Música 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 Música